Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? O vídeo de hoje vai ser um vídeo bastante diferente Hoje eu vou reagir a nova música de Thierry com participação de Marília Mendonça Hackearam-me Essa música que está fazendo um verdadeiro sucesso Eu vou reagir a essa música logo mais após a vinheta Aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Pois é rapaziada, gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Que eu vou deixar o vídeo de Thierry aparecendo aqui do lado pra vocês Mas eu vou deixar aparecendo com efeito na voz Para não dar direitos autorais Vocês sabem, se der direitos autorais eu posso levar um strike Nem é isso que eu quero, né? Vocês sabem muito bem, com certeza vocês não querem Então eu estou aqui na tela do notebook Vou deixar aqui aparecendo pra vocês Porque, cara, essa música é muito top Então eu vou dar o play aqui Pra começar aqui juntamente com vocês Vamos lá Vamos lá Vamos dar um pause aqui, rapaziada Como vocês viram, cara A emoção que Thierry está cantando essa música no início, cara E vocês perceberam também que tem uma grande diferença Dessa música no CD e essa música aqui no DVD Aqui no DVD, Thierry preferiu ele entrar logo com aquele vozeirão dele, cara E mais no som do piano, cara E vocês podem ver a sintonia entre o olhar de Marília Mendonça e de Thierry, cara Assim, parecendo que Thierry está fazendo essa participação com Marília Mendonça Mas parece assim que ele não está acreditando nesse momento que está acontecendo com ele, cara Esse momento na carreira dele, assim, esse início da música pra mim é muito top, cara Muito top mesmo, de verdade Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Cara, vou dar uma outra pausa aqui pra falar pra vocês Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse DVD de Thierry, cara Foi o cenário, velho O cenário saiu muito top, velho Muito top mesmo Como vocês viram aqui na estante Essa queima de fogos aí Saiu muito top, muito top mesmo Então assim, quem escolheu esse cenário pra Thierry aí Tá de parabéns Porque o cenário saiu muito, 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 muito bom mesmo Ti zoai muito, 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 100% Te sigma ainda te amo É alguém que sabe que eu te pedi Raquearam-me Raquearam-me Marília Verdunça O nome dele é Tassizio Sax lá no Instagram, cara, é assim, esse cara, ele toca demais, velho, toca mesmo, eu sou muito fã de Tassizio, velho, muito, 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 muito mesmo, porque o solo dele com saxofona, velho, é muito top, velho, muito top mesmo, e esse cara é demais Olha, você é louco Estou evitando os lugares pra não te ver, estou rejeitando os convites pra beber, me dói falar em beber, beber era como eu chamava você, meu coração tornou meu chip, e são... Obrigado Música 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 Chegaram de madrugada, chegaram por volta pra mim Hackearam-me, hackearam-me Dizendo ainda te amo, te amo, te amo Alguém sabe que eu te perdi Hackearam-me, hackearam-me É rapaziada, é simplesmente isso mesmo cara, mas aqui pra nós Essa música desse DVD tá muito linda cara, a banda de Thierry tá de parabéns Porque os músicos, os músicos os caras são muito bons velho Outra coisa que alguns de vocês nem prestaram atenção, eu sei que outros prestaram atenção É que Thierry nesse DVD ele preferiu colocar a safona cara É algo que não tinha no CD dele, era safona Então aqui ele foi lá e preferiu colocar algo muito bom também Muito bom mesmo, e assim, esse feat de Thierry com Marília Mendonça está muito top Thierry você tá de parabéns, se esse feat com Marília Mendonça está desse jeito Imagine um feat que está vindo de Thierry junto com Gustavo Lima da música Acertou na música, vai vir muito top ainda A única coisa que eu estou indignado com esse sucesso de Thierry é a seguinte coisa Thierry concorreu com a música Cracudo, com uma das músicas do Carnaval Thierry emplacou a música HB20 Thierry fez um grande sucesso também com a música Acertou na mosca, a música Hackearam-me A música Rita, que é uma das músicas mais tocadas no Brasil na atualidade E Thierry não foi capaz de ganhar como um artista destaque do estado da Bahia Isso é muito indignante Qualquer pessoa e qualquer estado votaria em Thierry 10 milhões de vezes Por ele se destacar em qualquer estado E só na Bahia que Thierry não se destacou Eu não tenho nada contra a Ana Catarina Até porque qualquer cantor iria receber o prêmio Ela só está ali concorrendo Mas eu acho assim que agiram com a falta de respeito com o Thierry Pelo momento que ele vem vivendo E pelo momento que ele vem representando a musicalidade baiana Não ganhar como cantor Que se destacou bastante no ano de 2020 Essa é só minha opinião E acredito eu que muitas pessoas também têm a mesma opinião Como eu também tenho aqui a minha Acho que várias pessoas concordam comigo Se você concorda, deixa aqui nos comentários Porque assim gente, Thierry gravou o feat com Gustavo Lima Artista de peso de nível nacional Gravou esse feat aqui com Marília Mendonça Artista de peso também de nível nacional E o cara não ser capaz de ganhar Como cantor destaque do seu estado Na minha concepção também Thierry é o cantor da Bahia mais famoso no momento Da minha concepção Eu acho assim que as pessoas também concordam plenamente com minha opinião Mas eu não sei como foi que ocorreu aí essa votação Mas se essa votação fosse na internet Com certeza meu amigo Thierry Você iria ganhar disparadamente Porque a galera gosta muito das suas músicas Eu mesmo não preciso nem falar Porque eu sou fã desse cara de verdade E voltando aqui o DVD Cara, esse DVD saiu muito top E Thierry só está de parabéns Isso que eu falei anteriormente para vocês Só foi um desabafo Porque essa é a minha concepção sobre esses fatos Mas enfim Deixa aqui nos comentários O que foi que você achou desse react E se você também acha que Thierry deveria ganhar Como música, como cantor destaque do estado da Bahia Deixa aqui nos comentários também Porque o seu comentário é muito importante Thierry só não pode ter ganhado o destaque desse prêmio Mas pelo voto popular Ele já é o cara de destaque não só na Bahia Mas em todo o Nordeste Bom gente, eu já ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se você gostou é só deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E ativar o sininho de notificações Muito obrigado E até o próximo